olá pessoal seja muito bem vindos a mais um vídeo no canal meu nome é felipe e desde já peço que você se inscreva no canal compartilhe deixe seu like e e comente para mais pessoas que também estão estudando buscando conhecimento gratuito é aqui né sempre compartilho cases é excel tem bastante coisa de automação de marketing tem bastante coisa sobre orange canvas tem um pouquinho de programação e é um pouquinho de pai tem um pouquinho de data studio e sheets a gente tem um pouco de tablo click sense então é tem bastante coisa interessante que possa estar agradando e agregando no seu conhecimento bom hoje eu quero falar um pouco sobre uma ferramenta que eu trabalhei quase que um ano nela né e a agência onde eu trabalhava como analista de bi tinha claro licença né do supermetrics é uma ferramenta líder aí quando a gente fala em apis né do mercado então o objetivo do supermetrics ele é criar nenhum caminho ali pra através de integrações né pra buscar dados de várias plataformas né que vai que vai te permitir fazer análises e você ter ali alguns reportes e ferramentas de análise ali pra você arrancar a informação por exemplo aqui ó você vê que o supermetrics ele tem o suporte conexão para google sheets e excel né que são as spreadsheets é a parte de business intelligence a gente tem conexão com o lucro estúdio tablo click e power bi temos data integration como big quares no fake amazon s3 enfim nuvem né banco de dados é aí também time de colaboração né como o monday é e aí tem aqui os mais populares destinos né então que as pessoas é usam e claro aqui é onde eu trabalhava eu usei dois né que era o google sheets e o lucro estúdio no google sheets a gente criava ali um dw né já expliquei isso aqui no canal te convido a acessar lá no projeto de google sheets barra da google data studio e também conectava diretamente no lucro estúdio né então se você adiciona aqui no lucro estúdio você vai ver que quando você for criar uma fonte de dados você pode ali usar por exemplo supermetrics você vai ver que o supermetrics ele oferece mais de 100 conectores né facebook ads, google analytics 4, google ads, linkedin, facebook insights, enfim tem uma gama de possibilidades que você pode estar usando para conectar seus dados né nas ferramentas que você usa aí no seu dia a dia Ok? Bem, falando um pouquinho de preços o supermetrics ele não é nada barato né então a gente tá falando de uma ferramenta que cobra em dólar né a agência onde eu trabalhava ela tinha ali em média acho que de 12 a 15 mil reais de despesa com essa ferramenta mensalmente né mas eram grandes clientes e tinha ali uma necessidade de puxar grandes volumes de dados né então era compreensível que esse preço né esse investimento varia a pena mas você vê aqui que cada pacote né que você contrata aqui você tem ali algumas ferramentas que você pode usar né como o ActiveCampaign que é um CRM além da parte do linkedin então tem toda uma gama de ferramentas ao mais caro aqui claro que ele vai te proporcionar conexões de dados mais complexas né more complexa comprehensive conversion né então aqui é um pouco mais popular e aqui o essential né que é o que você precisa para começar everything you need to get started e também tem abaixo que você caso queira só usar a Looker Studio tem uma licença aqui para cada destino né isso é o mais interessante e aqui dentro quando você começa o seu hub né aqui dentro quando você loga tem a opção da gente fazer aqui on supermetrics free 14 days trials né então você pode testar o supermetrics por duas semanas aí né para você ver se faz sentido a aplicação no seu negócio né então tem até Power BI né que legal mas vamos testar aqui no Google Sheets né acho que vale a pena no momento que a gente está aqui nesse vídeo começar a brincar com supermetrics dentro do Sheets aqui ele fala para a gente começar a gente pode usar o template né então follow instructions get started with supermetrics e aí olha só que legal aqui tem os complementos dos documentos né transferir os dados do Facebook Ads, do Google, do LinkedIn e outras métricas de marketing para as planilhas do Google com apenas alguns cliques adicionar ao planilhas então você vem aqui ó no Google workspace marketplace né vamos fazer esse caminho inversa você pode vir aqui em extensões complementos instalar complementos e você vai vir aqui e pesquisar por aqui supermetrics né você fazendo isso você vai pegar aqui o primeiro né e instalar e aí ele vai pedir aqui para você selecionar a conta vou selecionar aqui a conta é aceita as permissões né instalando e onde encontraram supermetrics ele fala aqui onde você vai encontrar então aqui ele já viu que eu já instalei eu posso aqui clicar em usar é bem bem bonito né apresentação também ó bem legal a execução né então esse primeiro contato pode demorar um pouco ó já sumiu aqui e de fato já começamos aqui já a usar o nosso supermetrics e olha só a gama de possibilidades que eu tenho para conectar né e olha que isso aqui é só a parte free né que ele está me permitindo usar por esse primeiro período né então vamos clicar aqui e deixa eu pegar o google ads né e aí ele vem aqui tem toda aquela questão de quando você acessa uma plataforma ele vai pedir para você logar ali vai pedir algumas autorizações né ver editar e criar excluir seus dados contas do google ads deixa eu permitir aqui carregando bom legal acho que já é o suficiente ó e aí eu posso selecionar uma conta deixa eu selecionar sei lá pegar algum aqui que tenha trabalhado recente tá isso aqui eu posso selecionar as métricas né então eu quero trazer aqui deixa eu ver como é métricas então a gente só vai trazer dados mesmo né então então com Conversão Por enquanto é isso E Split by Dimensions Então você vai trazer Essas métricas de custo, impressão, cliques e conversão Por quais dimensões Então aqui Entra um conceito bem interessante Que a gente pode trabalhar posteriormente Que é O que é dimensão, o que é fato Qual seria essa diferença Então eu vou trazer por data E campanha Nome de campanha E aí Split columns Deixa eu ver Date Pronto Apenas isto E aí Get data to table O interessante agora Que ele tem esse botão aqui De news, message Então está evoluindo muito O Supermetrics Desde o momento que eu já tinha usado Já melhorou bastante Não saiu como eu queria Deixa eu tirar Deixa eu voltar novamente Acho que esse Split by Dimensions aqui Split columns não é necessário Deixa eu aplicar as novas mudanças Está carregando Pronto Clássico Está aqui Está aqui uma extração Bem interessante Que a gente Acabou de fazer No Supermetrics E você vê que ele já salva aqui E aí você pode aplicar também o Scraddle Que é Você pode adicionar Um novo carregamento Então por exemplo Refresh Daily Então todos os dias Às 7 horas Ele vai Atualizar Essa query Para mim As queries que estiverem Aqui dentro Dessa planilha E aí se Se ele falhar Send emails alerts If queries fail on refresh Me mande um email de alerta Para tal email Que eu posso digitar aqui Caso O carregamento falhe Basicamente é isso Bom Bem interessante Bem legal E à medida que você também vai Autorizando aqui nos seus perfis Você vai vendo aqui As conexões que Você vai tendo E aí é claro que Os preços também influenciam muito Aqui por exemplo No Essential Eu tenho 9 data source Que eu posso conectar Eu só posso ter 3 usuários E Só posso ter 5 contas Por data source Então Você vê que tem uma limitação também Por usuários E contas Então quanto mais você vai Por exemplo Contratando clientes Na sua carteira É interessante que você Terceirize Esse preço É É um custo que Vale Na meu ver Se for muito Os dados Vale a pena Ter sim O Supermetrics Mas Caso você não queira Ter esse custo E Você queira centralizar Todas as suas contas De Facebook Ads Google Ads LinkedIn Tudo Tudo num só perfil Tem que ter tudo num só perfil Você pode estar usando O extract Você pode estar usando aqui Por exemplo O extract Que é um concorrente direto Do Supermetrics E do Advenonics Para gestores de tráfego E ter um preço bem mais em conta E aí você tem um usuário Ali do Google Sheets Com contas de anúncio Ilimitadas É uma proposta diferente É claro que o Supermetrics Ele tem um carregamento Bem mais poderoso Tem um suporte Bem mais Robusto Se você precisar Mas É uma alternativa Tudo bem? Bom pessoal Foi um pouquinho Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Quais outros conteúdos Vocês querem ver Aqui no canal E comentem também Se estiver positivo Os conteúdos que eu estou trazendo O que vocês querem ver mais Curtam o vídeo Compartilhem E até o próximo